Ontem foi batalha, e hoje tô celebrando Pode chamar a rapa, só quem for de miliano Quebra mais muralha, hoje a firma tá logrando Se nós tá pro crime, é o mundo se acabando O sorriso da carencia e minha taça que o pai tá de volta Pode fechar o ponteiro, hoje é só pros cara forte A prenda antiga, que não se dá bem com moda Pra ela jogar na cara, jogar na mesa uma loja Se ouço despojado, tipo um modelo explotivo Cê vai ouvir dizer que esses caras quebram a banca Me joguei de cabeça, um negócio lucrativo Com toda a imponência de uma maroca e branca Foi mó tenta chegar, então vamo marolar E depois pé na areia relaxar Com a mais linda, sensual e atraente Ninguém botou fé que me dão em agirar E safarás da porta pra colar Não mete essa que me amava desde sempre Nós não precisa da fama, queremos a grana e multiplicar Vai, você me usa boa numa jogada de mestre Mete empreendedora e é um pução pra alcançar Enquanto eu contabilizo, ela lustra fuzil do chefe Ontem foi batalha e hoje tô celebrando Pode chamar a rapa, só quem foi de miliano Quebramos as muralhas, hoje a firma tá lucrando Se nós tá pro crime, é o mundo se acabando Ontem foi batalha e hoje tô celebrando Pode chamar a rapa, só quem foi de miliano Quebramos as muralhas, hoje a firma tá lucrando Se nós tá pro crime, é o mundo se acabando É o DJ Gabriel, vai ligar Tira o sorriso da cara, enche aí minha taça que o pai tá de volta Pode fechar o puteiro, hoje é só pros cara forte Tem da antiga que não se dá bem com moda Pra ela jogar na cara, jogar na mesa uma louca Se osso despojado, tipo um modelo esportivo Cê vai ouvir dizer que esses cara quebra banca Me joguei de cabeça, de um negócio lucrativo Com toda a imponência de uma maroca e branca Vamo a teta chegar, então vamo marolar E depois pé na areia relaxar Com a mais linda, sensual e atraente Ninguém botou fé que mudou e ia girar Que safara só volta pra colar Não mete essa que me amava desde sempre Nós não precisa da fama, queremos a grana e multiplicar Vai! Você me usa boa numa jogada de mestre Mete empreendedora, que é um custão pra alcançar Enquanto eu contabilizo, ela não está fuzil do chefe Ontem foi batalha, e hoje tô celebrando Pode chamar a rapa, só quem foi de miliano Quebra mais muralha, hoje a firma tá lucrando Se nós tá com crime, é o mundo se acabando Ontem foi batalha, e hoje tô celebrando Pode chamar a rapa, só quem foi de miliano Quebra mais muralha, hoje a firma tá lucrando Se nós tá com crime, é o mundo se acabando É zikafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma